Recebemos aqui no Jornal da Onda a enfermeira Emilaine, corrigindo né, Pereira Custódio, responsável pelo núcleo de atenção à saúde da Unimed Sudoeste de Minas. Ela vai falar sobre o projeto Os Sonhos Não Envelhecem. Bom dia Emilaine, seja bem-vinda ao Jornal da Onda, um prazer recebê-la aqui. Bom dia, obrigada pelo convite. Fala pra gente o que é esse projeto e por que a Unimed Sudoeste de Minas está desenvolvendo essa ação em Piuí. O programa, esse projeto é voltado para a saúde do idoso, visa desenvolver ações mais assertivas às necessidades dos nossos beneficiários, no que diz respeito à promoção da saúde, prevenção e gerenciamento de fatores de risco e doenças crônicas, além da manutenção da capacidade funcional e da autonomia. A Unimed vem oferecer esse trabalho para estimular o autocuidado e a interdisciplinaridade, com o intuito de promover o bem-estar e o envelhecimento com qualidade para o idoso. Ele terá duração de três meses com encontros semanais a serem realizados no núcleo de atenção à saúde da Unimed, aqui em Piuí. Bom dia Emilaine. Quem pode participar deste projeto? Bom dia. O Unimed é voltado para os beneficiários da Unimed, de 60 anos e mais, e considerando também a nossa responsabilidade social, será disponibilizado vagas para o PSF Sudário dos Santos, daqui de Piuí. Tá. E como que faz para o nosso ouvinte, para as pessoas que estão ouvindo a gente agora, para fazer as inscrições e se informar com mais detalhes e se cadastrar lá para participar? Os beneficiários da Unimed, eles podem ligar no núcleo de atenção à saúde da Unimed aqui de Piuí, que fica no telefone 37-3371-5243, ou no próprio local que fica na rua Armando Viotti, número 190, no terceiro andar. E aqueles que são do PSF Sudário dos Santos, procurar o profissional, a médica de lá. Emilaine, quais serão os temas trabalhados dentro deste projeto? Nós vamos procurar resgatar a essência e a importância das fases do desenvolvimento e seu reflexo na terceira idade. Busca resgatar os sonhos em cada fase, desde a infância até o presente momento. Assim como os sonhos de suas emoções na fase adulta e a dualidade de quem se tornou e como é como idoso. Neste momento será trabalhado também, de uma forma dinâmica, a valorização da beleza nessa fase. A coordenadora deste tema será a psicóloga Cíntia de Oliveira. No segundo momento terá o tema Exercitando sua memória e a linguagem. Estimulará a linguagem e memória como uma certa brincadeira, né? Estar garelando com a fonodióloga e articulando os sons da vida. A responsável por este tema será a fonodióloga Kelma Aparecida Costa. E no terceiro momento será o psicodrama. É um objetivo por trabalhar por meio da arte, vivenciar suas emoções com possibilidade de identificar ou ressignificar as suas emoções. Serão trabalhados temas como a voz, expressão da liberdade, a música da minha vida, dançando com sonhos. E pretendemos encerrar com um encontro familiar. Muito bem. Que lindo esse projeto. Oito horas e cinquenta e quatro minutos. Nós falamos com Emilane Pereira Custódio, responsável pelo Núcleo de Atenção à Saúde da Unimédia Sudoeste de Minas. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Onda. Obrigada. Espero a presença de vocês lá. Obrigada. Obrigada.